Eu Vou Começar Nem posso deixar de me lembrar de tudo aquilo que sofri Eu sou romântico, em toda a minha vida fui romântico Em cada despedida fui romântico E ainda sou, sou romântico Cada cantiga agora é um canto Canção pela vida fora de um romântico Que sempre amo Eu não vou esquecer Que às vezes sinto que me falta uma razão De poder contar Histórias da vida que canto nesta canção Mas vou recordar Pequenas coisas que não se podem esquecer E poder sentir Aqueles momentos que se voltam a viver Eu sou romântico Em toda a minha vida fui romântico Em cada despedida fui romântico E ainda sou, sou romântico Cada cantiga agora é um canto Canção pela vida fora de um romântico Eu sou romântico Eu sou romântico Em toda a minha vida fui romântico Em cada despedida fui romântico E ainda sou Eu sou romântico Cada cantiga agora é um canto Canção pela vida fora de um romântico Que sempre amo